Chora meu cavaco, fala meu banjo, vamos aprender como é que toca sem a cifra na nossa resenha, naquela festinha de família, naquele churrasco depois do futebol. Como que você faz pra entender as músicas e não precisar das suas cifras, da sua pastinha, pra você sentar na rodadista e me tirar uma onda? Como que você começa isso? Vou falar pra você nesse vídeo aqui, vou dar um exemplo pra você de várias músicas que andam iguais. Por que que ela anda igual? Você vai ficar sabendo. Já se inscreve no canal, deixa um comentário pra fortalecer. Se você é inscrito, deixa aquele like, fortalece. Se você não é inscrito, vem junto pro projeto, vamos junto, pega seu cavaco, aprende essa cadência aqui que eu vou te mostrar, que você já deve conhecer alguma dessas músicas que eu vou colocar aqui, e até em tons diferentes, e você vai ver que é tudo a mesma coisa, e é aí que você começa a ganhar o jogo. Então vamos pegar essa cadência, pôr essa cadência que eu vou te mostrar na mão, e você vai ver que várias músicas se encaixam dentro dela. Vou dar um exemplo bem bacana pra vocês. Vamos lá então, projeto. Primeiro eu vou mostrar quais são os acordes da cadência, e aí a gente vai bater um papinho lá no final sobre o que aconteceu aqui, o que eu mostrei, quais são as músicas que se encaixaram aqui, e como é que você vai fazer pra tocar elas, sabendo essa cadência aqui, ó. Se liga. Esses são os acordes, ó. Pode ter esse Lá 7 aqui, ó. Vou colocar esses acordes aqui, ó, pra você, ó. Se liga. Deixe de lado esse baixo astral, Ega a cabeça, enfrente o mal, E agindo assim, Será vital para o seu coração. É que em cada experiência, Se aprende uma lição, Eu já sofri por amar ação, Me dediquei, mas foi tudo em vão. Outra aqui, ó. Deixa eu, Larga eu, Meu amor, Eu não aguento mais, Me deixe em paz, Te peço por favor, Sem Lá 7, ó. Chega de tanto sorpreendente, Tanta dor, Outra música agora, Que é essa? Inigualável na arte de amar, Sou tão feliz que até posso afirmar, Jamais vivi um amor assim, Fez renascer dentro de mim, Um sentimento que eu sepultei, Com desamor sofri, Confesso que chorei, Mudei aqui também, ó. Fazer outro, hein? Samba, A gente não perde o prazer de cantar, Mesma coisa, Só tem uma mudança, Fazer de tudo pra silenciar, Fica até o final, Vamos pegar uma chique, hein? A matucada dos nossos cantãs, O seu eco é, O samba se refiz, Olá, Sete, Canto nos faz elusir, Tomemos sorrindo outra vez, Samba, Você que ficou até o final, Viu aí, ó, Com uma cadência, Com o mesmo número de acordes, Com o mesmo jogo de acordes, Eu toco várias músicas, Só preciso entender o tempo dos acordes, Só preciso saber qual que eu seguro, Qual que eu toco mais rápido, Qual que são dois tempos, Quais são quatro tempos, E isso você vai percebendo, né? Vai melhorando a sua percepção rítmica, Quando você começa a entender todas as cadências, Quando você começar a entender todas as cadências, Você vai começar a descobrir outras músicas, Você vai falar, caramba, nessa cadência eu toco música tal, Nessa cadência aqui eu toco música tal, E é isso que acontece, Você quer sentar numa roda de samba, E tirar uma onda, Primeiro, Você tem que saber a sua paletada, Bem definida, Para baixo e para cima, Depois a de partida, Bem definida, Depois a de samba e paródia, Bem definida, Certo? E aí você já está pronto com a paletada, Aí, para você largar a sua pastinha, Você precisa aprender o que? As cadências, Primeiro de tudo, Você vai aprender as cadências, Aprender o jogo que andam as músicas, Porque aqui, Você viu que eu toquei as mesmas músicas, Várias músicas no mesmo tom, E eu tenho certeza que você conhece essas músicas, Em tons diferentes, Você vê como numa roda de samba, De repente, Se o cara puxar em fá, Eu sei fazer também, Olha, ele quer fazer em lá, Ele vai ter que cantar, Entendeu? É tudo a mesma coisa, Todo o mesmo jogo, Muda de tom, O jogo é o mesmo, Só mudou o tom, Os acordes, Não são os mesmos, Porque o tom é diferente, Mas o número, O grau, Né? Da escala, O campo harmônico, É o mesmo, Só mudou o tom do campo harmônico, Então, Para você começar, Sentar numa resenha, Sentar numa roda de samba, E tirar uma onda sem sua pastinha, Aprende as cadências, Eu já passei várias cadências aqui, Tem no material, Várias e várias aulas aí, Com as cadências maiores, Menores, Incluir, Mais 103 vídeos aí, Com cifras, Eu tocando cifras, E 70 vídeos aí, Foram 30 vídeos de cifras, E 70 vídeos de dicas, Para você pegar músicas rápidas, E entender só assim, Com o tempo, Não pegar e olhar uma cifra, Pegar e entender o tempo, Ah, então aqui eu fico dois tempos, Aqui eu fico quatro tempos, Aqui eu fico tantos tempos, E aí esse jogo, Vai te fazer sentar numa roda de samba, E tirar uma onda, Você vai começar a entender, Um e dois, Três e quatro, 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 Aí já era, Aí você tá pronto, Pra sentar numa roda de samba, Pra começar, né, Pelo menos cantar um bloquinho aí, E ficar falando, Quem quiser, Pedir um salgadinho, E deixar o pessoal, O pessoal cantar, Eu quero presentear, E ele pode cantar você aí, Eu vou ficar falando, E você vai cantar a música, Canta a música aí, É uma coisa bem singela, Eu vou falar com você, Canta a música você, Você vai ouvir, Eu falar aqui, Dela, Vou falar com você, E vou te ajudar, Na entrada, Da favela, Certo? Então, Você entendendo, As cadências, Entendendo os tempos, De troca de acorde, Tendo as palhetadas definidas, Você já tá pronto, Pra começar, Né, E aí, O tempo, Vai te trazendo conhecimento, Vai te trazendo bagagem, Você vai aprendendo músicas, Você olha uma cifra, E consegue absorver, O que tá dentro daquela cifra, Entendendo ela, Não só olhando ela, Como, Puxa, Tem que levar ela pra tocar, Não, Essa aqui é minha aliada, Eu vou absorver dela, Pra depois não precisar mais, Certo? Se você tem muita dúvida nisso, Não tem palhetada definida, Não sabe os acordes, Não sabe as cadências, Quer pegar várias e várias dicas, Iguais essas aqui, Dica rápida, Material do projeto, Tá no link da descrição, Num preço bacana, Trezentas cifras, Dicionário de acordes, Videoaulas, Grupo do Whatsapp, Se você quiser entrar, Pra fazer um acompanhamento com você, Tudo isso aí, No link da descrição, Vambora, Vem pro projeto, Tem mais vídeos aqui, Se inscreve no canal, Olha as Maritacas te chamando aí, Se embora!